Isso, zoeiros, tudo bem com vocês? Bom, vocês estão percebendo que a qualidade de imagem melhorou. Bom, se a qualidade de imagem estiver meio ruim, mano, me desculpe, porque eu troquei de celular e aí eu não sei como que mexe direito no ISO da câmera, essas coisas assim, entendeu? Bom, antes de tudo, peço pra você se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito e deixa o like nesse vídeo, independente se você for inscrito ou não aqui no canal. Ah, Gabriel, mas por que deixar o like em todos os vídeos? Mano, o YouTube só tá enviando vídeo pra quem tá deixando o like. Então pra você realmente ter certeza que você vai receber meu vídeo, ativa o sininho de notificações e deixa o like no vídeo que aí o YouTube envia meu vídeo pra você, entendeu? Cara, tá osso gravar vídeo aqui em São Paulo. Tá um calor meio... desnecessário. E aí, papai do céu? Mano, era no calor aí pra nós que pelo amor de Deus. Mano, esse ano passou muito rápido, segunda-feira agora já é Natal. Entra no mês de dezembro, as pessoas já começam a falar de Natal e de Ano Novo. É, eu acho que não tem como esquecer, né, mano? Porque é uma coisa muito falada. Uma coisa que alerta quando está chegando o Natal é a super venda de chocotone e de panetone. Sem ofensa aí, né, mano? Mas panetone não chega nem aos pés de chocotone. E eu peço que eu fã... O rico, ele não passa o Natal nem em casa. Ele viaja pra Londres, pra Nova York. Coisa básica. Já o pobre passa todo final de ano em casa. E o engraçado é que a diversão do pobre no Natal e no Ano Novo, mano, é soltar bomba. Nego vai lá e compra 100 reais de bomba só pra ter o prazer de estourar o muro do vizinho. Eu não acho meio difícil não, daqui um dia vai aparecer aí nos noticiários. Jovem estoura muro de vizinho e é morto. Árvore de Natal do rico é aquele pinheiro de 2 metros de altura vindo lá do Alasca. Árvore do rico é tão grande que parece aquelas árvores de Natal do shopping. Eu acho que o rico pega e empresta pro shopping, porque é caro pra pôr uma árvore daquela. Mano, teve uma vez que minha mãe comprou um pinheiro mó pequenininho, tá ligado? Aí eu falei, ah mano, você tá zoando que foi esse valor. Mano, o pinheiro não tinha nem um metro e custava 250 reais. Com o dinheiro da árvore de Natal o cara compra um carro e ele vai lá e gasta em pinheiro, beleza? E a árvore do pobre? A árvore do pobre é aquela árvore toda torta, sem folha nenhuma, guardada há mais ou menos 2 anos numa caixa de sapato. Mano, eu não sei como a pessoa consegue guardar uma árvore de Natal numa caixa de sapato. É, pobre tem que ser estudado pela ciência mesmo. A árvore do pobre ela é só enfeitada na parte da frente, porque a parte de trás, meu querido, não tem um pisca-pisca sequer. Você olha a parte da frente da árvore e tá toda bonitinha, vai ver a parte de trás, toda pelada. O pobre você acha que ele tem a preocupação de colocar a bolinha de só uma cor? Não é igual o rico que coloca a bolinha só na cor dourada. Você entra na casa do rico, você realmente se sente no espírito natalino. Você entra e está tocando. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Yede, voz, segura nóis. Cê é louco, eu canto bem demais. Se alguém quiser me contratar pra fazer algum show, toma aí. Já na do pobre toca então é Natal com a Maria Bethânia cantando ainda por cima. O rico, ele realmente coloca presente de verdade embaixo da árvore de Natal. Porque ele sabe que seu filho esperou o ano inteiro pra ganhar seu PS4. E é aquele momento certo pra ele mostrar que realmente existe Papai Noel. Já na árvore do pobre só tem aquelas caixas de sapato enfeitado com papel de presente. E ainda por cima enche de papel pra dar mais peso. É por isso que o pobre não acredita em Papai Noel. Mano, tem uma coisa que eu não entendo de jeito nenhum. Nós pobres vamos lá na loja de roupa, gastamos dinheiro pra caramba com roupa. Pra chegar o Natal e o Ano Novo, ficar dentro de casa, sentado no sofá, assistindo o especial do Roberto Carlos. Ai meu Deus, eu tô rindo de tristeza mesmo. Minha vida não tem graça. Bom, quero estar desejando um Feliz Natal adiantado pra vocês, mano. Que vocês possam aí curtir bastante o seu Natal. Que não seja um Natal meio sem graça, vamos dizer assim. Comam pra caramba, porque comer é muito bom. E é isso aí, esse daqui foi mais um vídeo aqui pro meu canal. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí pra nós, se inscreve aqui embaixo no canal. Compartilha os meus vídeos para algum amigo seu. Porque você me ajudando a compartilhar o canal, o canal vai tá crescendo muito mais rápido. E é isso aí, espero que com este vídeo eu tenha legrado pelo menos 1% do seu dia. É isso aí, falou! Tchau! 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 Tchau!